O Manzotti é uma das atrações do festival Louvô e Adoração, que começa hoje às 19 horas. E eu tenho a honra de recebê-lo. Eu que durante vários dias escuto na rádio, hoje eu vou tê-lo como convidado. Um prazer imenso, Fernanda. Prazer meu, padre. Seja bem-vindo. Uma alegria estar aqui no seu programa, falando com todos os telespectadores. Vamos sentar um pouquinho, padre, pra gente conversar. A gente tá falando de padre regional do Manzotti, que tem o padre das multidões. Pois é. Me deram esse título. Arrasta a multidões. Você imaginava que aquele menino do interior do Paraná ia ganhar esse título, esse slogan, o padre que arrasta a multidões. Olha, Fernanda, Deus escolhe a gente de uma forma e faz maravilhas na vida da gente. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade de 12 mil habitantes, mas Deus disse assim, ó, eu te quero sacerdote. Foi a partir dali que eu me tornei um sacerdote, fui ordenado, né? E dentro da vocação sacerdotal, Deus pediu que eu trabalhasse nas redes sociais, nos meios de comunicação. E eu comecei com uma emissora de rádio. Hoje nós falamos pra mais de 1.600 emissoras. E também... Fora do Brasil também. Fora do Brasil, Estados Unidos, Boston, Japão. É impressionante. O pessoal acompanha pelos aplicativos. Quem quiser acompanhar o Paraná Regional do Manzotti, pode baixar o aplicativo gratuito. Evangelizar é preciso em todo o Brasil e fora do Brasil que acompanha. Você trouxe essa temática, né? De evangelizar é preciso. E tem feito isso e abordado pessoas no mundo inteiro. Como é esse novo método de falar de Deus pra pessoas que muitas vezes não tem nem a possibilidade de lhe ver, só lhe escutar nas ondas do rádio, por exemplo, através do aplicativo? É verdade. Veja, nós temos um conteúdo maravilhoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E do outro lado, as pessoas estão muito sedentas. E eu percebo que as pessoas estão desidratadas de Deus. E você percebe que estão famintas. Hoje, por exemplo, hoje, nesta manhã, uma menina de 10 anos, dizendo, eu peguei meus pais numa traição, num adultério. Então, meu pai, na verdade. Para pra pensar o trauma dessa menina. Depois, ela pegar o telefone, ela falar comigo pra todo o Brasil e partilhar essa dor, é muito grande. Então, eu digo assim, nós temos que ser um porto seguro, temos que ser uma mensagem. E essa obra evangelizar é preciso, que são 14 anos, tem dado muito certo. Porque as pessoas querem fazer parte porque sabem que é uma obra de Deus. É diferente, né, padre? É diferente. Além de tudo isso, dessa presença maciça, né, na televisão, nas redes sociais, tem os livros. São mais de 17? São 17? Eu perco as contas. Eu também não sou muito bom de números, não. Eu entrei na associação evangelizar lá, pronto. Aí lá tá 10, eu disse, não, mas tem mais. Aí eu fui lá, acho que é 17, padre. São 17? 18! Olha aí, minha assessora de imprensa. Com esse aqui, com esse aqui, formamos o 18º, o 18º, o 18º, livros lançados. Como é que vem? Porque eu fico pensando na sua rotina, né? Eu escrevo pensamento aqui, a abertura que eu faço o programa, todas as vezes, muitas vezes, na porta do estúdio. E aí eu fico pensando, como é pra um senhor escrever durante uma rotina tão intensa com tanta coisa? Veja, eu prego muito, e é como é bom você estar sempre na ativa. O fato de eu pregar, leva-me a produzir. Então eu escrevo duas, três, aí quando eu esqueço, passam os dias, aí eu intensifico, são 10 páginas. Então eu vou alinhando ao longo de todo o ano. Por exemplo, esse é o deste ano, o Poder Oculto. Fala sobre o que, padre? Ele fala sobre, na capa tem uma caveira, que é exatamente, dentro de nós, nós temos um poder enorme, imenso, para o bem. Mas também temos, Fernanda, um poder destrutivo, um poder avassalador que detona a pessoa. Então, pra onde nós vamos canalizar? Segundo ponto, todo mundo fala em treinamento hoje. Eu estava escutando a sua mensagem, parabéns, lindíssima mensagem, muito sugestiva. E nós precisamos nos treinar, nos treinar para as coisas de Deus, nos treinar. Então esse livro também é um treinamento. Me chamaram de o Padre Colt, agora nesse livro, mas não é. Enquanto treinamento, eu acho que aí eu posso ajudar. Um treinamento para ser melhor, um treinamento para a pessoa colocar mensagens de vitória. Sabe, nós estamos falando muito de derrotismo. Chega de derrotismo. O nosso DNA é de Deus. Então, a vitória. Ó, eu abri uma página bem sugestiva, que traz um capítulo aí no final do capítulo. Diz assim, registre aqui os seus principais aprendizados obtidos nesse capítulo. Ou seja, você vai lendo e às vezes a gente esquece de alguma coisa. Você escreve, depois você abre onde você... aí relembra, né? Então, é nesse sentido que ele é propositivo mesmo, né? Ele é propositivo. Inclusive, no início tem um texto ali, ó. Esse livro é pessoal, anota o nome. Não pode emprestar ele. Não, por quê? Porque você escreve coisas... Porque senão você vai contar as coisas do outro. É o segredo. Tem coisa que a gente só conta para Deus, né? É verdade. E a verdade só deve ser contada quando vai ajudar na vida do outro. No contrário. Nome completo. Isso aqui está escrito Fernando Albuquerque, viu? Ah, com certeza. Com certeza. Em 2020, nossa, temos uma grande novidade. Eu vou ter a honra de anunciar agora. Em primeiríssima mão. Rufem os tambores. Sacristão, toca aí. Toca o sino, sacristão. É assim que ele diz na rádio. Em janeiro. Guga, me ajuda aí. Em janeiro vai estrear na programação aqui da TV Tambaú. O Terço de Jesus das Santas Chagas. Isso mesmo. E a Santa Missa Dominicana. Amém. Olha o sacristão. Toca esses tambores aí, Marinho. Toca aí. Toca a boca, o sino. Estava conversando agora, inclusive, com o André. Vagas, muito obrigado, superintendente, a todos. Então, a partir do dia 1º, das 5 às 5h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, o programa, o Terço das Santas Chagas e Novena das Santas Chagas, que tem sido de cura, de milagres e prodígios. De segunda a sexta. No domingo, das 5 às 6h, Santa Missa Dominical. Olha que bênção. Olha que bênção. É literalmente uma bênção para a nossa programação aqui da TV Tambaú. Que alegria. Eu tenho a alegria, a honra de anunciar. Isso aí. Ó, padre. Exclusividade aqui com a Fernanda. Com você, ó, que bacana. Eu vou pedir à sua assessora a gentileza de deixar o senhor aqui mais um pouquinho, porque eu queria muito se eu cantasse uma canção, Hora de Amar. Ah, com certeza. Pode ser? Claro, por favor. Pronto, a gente vai pedir só... Bota uma aguinha aqui para o padre, organiza que eu vou dar um recadinho e já volto. A gente continua aqui. O pessoal da internet está enlouquecido, está bombando, mandando os... Vou ler daqui a pouquinho, tá? Transmitir ao padre Reginaldo Manzotti todas as... O pessoal da internet está enlouquecido, está bombando, mandando os... E aí...